E aí galerinha, daqui a seis meses, daqui pro final do ano, esse cará aqui galerinha, ele já tá bom de pegar, ué. E aí ué, só uma cestada que eu dei agora. Então você viu a quantidade de cará que aqui tem nessa lagoa, viu. Quantidade de cará novo, viu galera. Cará novo, né. Nós vamos pegar aqui uns camarão aqui e aí, peguei esses cará novinhos aqui os bichinhos, ué. Olha, linda, ué. Ué, como tem, a gente peste, tá ligado aí, bichinho, o sol tá tudo indo para a vida aí, que é para nós pegar depois, ué, ué, bichinho. Aí ó, outra, tem de todo tamanho, tem pequenininho, tem grande. É, por isso que nunca acaba, né cará aqui. Aqui é outra, desolva lá, ué, hein. Vê. É, né, ué. Então, bichinho aí. Pegaram os camarão assim para botar no anzol, para nós, ué, dá um disso a pescaria aí, viu. Valeu, vamos reconhecer, o que é que nós vamos pegar lá, depois nós vamos mostrar aí, viu. Pronto, eu vou botar logo a isca aqui, viu. É. Vamos lá. É. Preparar aqui a vara. Aqui a linha, deixa a minha aqui. Aqui a minha também. Tô com vontade de botar a linha mais pequena, ok. É. Tô achando que essa linha tá muito grande, essa linha é para o fundo. Vai pular meio fundo ali, vamos testar lá, depois nós botar a linha, né. É. Essa tua linha aí não tá boa, a minha tá maior ainda. Tá aqui o camarão aqui ó, pegamos aqui uns camarão, viu. Bichinho o camarão, pega aí ó. Eu gosto de biscar o camarão desse jeito aqui, tem gente que isca aqui da ponta do rabo e tem gente que isca. da cabeça pro rabo. É, né. É. Mas eu gosto de pescar assim ó. Pois valeu, viu. E vamos lá esse, o que vai dar depois, viu. É. Vamos ver o que nós vamos pegar agora. Ai tchau. Vamos lá. Vai lá. Vou pegar aqui o bizarro. Vai andando essa. Uma brechinha dessa daí é boa, né. Olha Célio. Essa brecha. É. Uma brecha depois. É, né. Vai tomar sol de magas. Um pouco de magas. Um pouco de magas. Um pouco mais um pouquinho aqui. É. uma brecha. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Oh, foi-se embora viu. tamanho do cara é um cara lá para grande viu aí macho eu vi como ele correu aqui mano a galera é o primeiro peixe do anzol ué olha aí do dia olha o tamanho uma pataquinha olha bonita né aí e pequenininha calma você é brava vou soltar você viu e pegar ela aqui é lisa mano olha só para ela para a vida né e a galera vai ela vai e e foi embora tá o menino ali e aí é isso aqui risca no anzol né tá esse camarãozão aqui bichão tamanho bruto aí e o tchaco ele seca aqui e aí E aí o pois é galera então e o bebê pegou um caralho de galera cara preta A gente também carregou, viu? Eles estão tudo aqui dentro desse mato, mano. Aí. É um porrado, não é mesmo? Aí. Olha o caravijo. Pode chegar ele com a mão. A barriga é feia. E aí, viu? Eu também não sei que ele estava visgado aqui. Tinha não, viu? E aí, galera? Bonito, viu? É. Era a Lapa. Era a Lapa, né? É. Pois é. Amorcele aí. Coloquei pelejando para pegar o meu, viu? Vamos lá, vamos. Olha aí, galera. Olha aí. Olha aí, rapaz. Deixa que ser bravo, homem. Olha aí, galera. Olha aí. Eu peguei nesse instante. Caramba, bonito, não é, mano? A cama estava longe de mim. É porque eu fui pegar a merenda. Aquela lá, viu, galera? Aí não deu para pegar. Pegar ele no anzol. No anzol, viu, galerinha? Mas eu peguei nesse instante ali, olha. Bonito, viu? Olha aí, olha. Um lourão aí, olha. Louro, não é? Caralbino! Olha aí, galera. Isso é show, galera. Aqui, olha. Neste instante eu peguei esse picho. Neste instante. Enquanto eu fui pegar a merenda ali, eu peguei ele, viu? Ele briscou três vezes na terceira. Não, ele briscou duas vezes. Na terceira eu peguei. Foi, foi. Olha aí, galera. Outra galerinha, olha. Peguei neste momento. Ainda está aqui nossa, olha. Olha aí, olha. Neste momento eu peguei outra aqui, olha. Viu? Chegou já o tempo das taíras agora, viu? Daqui para... Dessa hora em diante. Olha. Cai surrela. Que é taíra aqui, viu? Valeu? Só outra aí, mais tarde. Daqui a pouco. Outra, viu? Está o Bebeto ali, olha. O Bebeto ali, olha. O Bebeto está atrás dele. Você pega um, né, Bebeto? Tiii! Show! Show, na rua! O Bebeto pegou uma ali. Pegou aqui uma... Olha, olha. Olha, olha. Olha, galera. Rapaz, olha. Olha, olha. O Bebeto não está no... Olha, galera. Espera aí. Deixa a roda. Deixa a roda. Olha aí, galera. O Bebeto pegou aqui uma trairota. Trairota aqui, olha. Chega a roda. Chega a roda. Vai tirando aí, Bebeto, que eu vou aqui no outro. Pegaram tudo igual. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Caiu caindo. Peguei dois tantos aqui, olha. Perdi uma e peguei outra. Caiu do onzol uma, galera. Mas eu peguei essa daqui, olha. Que é a maiorzinha, viu? É. Olha aí. Olha aí, eu vou tirar do onzol agora. É. O Bebeto tirou a dele. Tá botando dentro do bizarro. Botando no saco. É. E eu vou tirar a minha aqui e botar dentro do saco, viu? Eu vou atrás de outra. Eu vou atrás de outra. Eu vou atrás de outra, viu? Beleza. Olha aí, galera. O cajueiro aqui. O cajueiro aqui, olha. Deitou, olha. Ele caiu. É raiz. Saiu tudo por fora aqui, olha. Mas aí tem uma raiz aí, olha. Que sustenta ele. Que sustenta ele. É. Focado, né? É. Não é? Já riou, mas aí raiz aí. Ah, sai ainda. Ah, sai... Uhum. Lá tá churrando, olha. Bonito, viu aqui A lagoa é bonita Calma, rapa É Aí galera Bonzinho, viu Já dá pro frito, viu Tirar ele aqui do onzol, né Calma, calma Calma Aí galera Pois é galera, tem que ter a pegada aí, viu Se beliscar, viu Já era Olha Aí Não peguei galera, porque Não deixei o peixe engolir, viu Tem um belisco bonito, viu Bebeto Olha Olha Olha, o Arcelio pegou um ali galera Lapa, é É, cara preto Cara preto merda, hein Vamos lá Deixa aí, vai Vamos lá, vou por aqui pra não espantar o peixe de roça E aí E aí oi galera é peixe andando é é e eles ficam tudo por aí oi mesmo, oi mesmo, ai é galera, deixa o bicho, pega o bicho acelho, carasão aqui dá o frito valeu ai meu chapéu, é desse jeito galera, desse jeito viu tá vendo ai galera, peixão aqui ó, peixinho aqui para nós comer frito pronto né, valeu viu, valeu peixe ali fica bate ali no mato viu, valeu até o próximo, uma pegada de novo cara preto merda ai, preto merda rapaz, ela passa assim o tamanho do cara tilápia ai galera, tamanho do bruto ai, tamanho dos rapaz ai, 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 ai não, ai rapaz, ai é na maia, ai é na maia, esse cara preto ai chama era na maia sete ou oito viu, cara meia doem mas que ele cresce desse tamanho ai né é, ai é pois é galera, outro cara preto viu, viu ai até a próxima pegada ai viu carazinha, cara preto, aqui é o chamado cara preto, não é o cara lá para não viu olha a preta ai galera pegar, pegar azulado vou tirar ai daqui do, isso aqui galera ainda dá para o frito viu dá sim, não cresce mais que isso, pouca coisa aí galera, viu galera, carazinha preto aqui só na razão viu é, deu ai, deu ai, tchau, até mais, até a próxima pegada ai mesmo Marcelo, pegou um cara preto carazinho feito aqui galera, um bichinho pequenininho, mas vou soltar para a vida é, olha, mesmo, solta o bichinho, solta o bichinho aqui, é, pronto foi embora, pronto, valeu, já galera galera essa piaba aqui, teve azar viu rapaz, peguei a pobre, já ia por a barriga mano, com certeza ela estava por perto viu coitada mano sei não viu rapaz eu vou soltar você, se você for para a vida tudo bem, se você escapar né morrer não era você que estava beliscando meu anzão não era você, olha ai era você que estava por perto querendo comer a isca ai de gaiata né levou uma ferroada, mas eu vou soltar ela, se ela escapar vem, aí vai ela foi embora né, meia tonta mas foi embora pequenininho ei ei caralapazinho aqui novo viu e saindo o anzol viu ei vou soltar ele bichinho é muito pequeno, deixar ele crescer viu galera soltar ele olha soltar ele olha sério pequenininho foi embora pequenininho tamanho de cara preto só quer os cara grande eu ia mostrar o cara ai caiu ai galera ai olha sério ai galera olha que coisa linda ai galera olha ai galera você sabe que esse aqui é um ninho de galinha galinha d'água né galinha d'água seis ovinhos viu seis ovos aqui das bichinhas que pôs aqui não é não que é ovo da natureza só que ninguém mexe é e ai fica ai fica ai fica ai tirar esse filhote dela né esse filhotinho da bichinha deixa ai valeu inscreva manda o like manda o joinha ai taca o dedo no sininho viu e muito obrigado até o próximo vídeo valeu galera se inscreva né dê o like ai ajude o nosso canal ai viu para chegar ai os inscritos né que nós estamos precisando é ai se Deus quiser nós vamos chegar lá né vamos chegar lá e a benção de vocês né benção de vocês e eu agradeço muito vocês se inscrever se inscrever e eu agradeço muito vocês assistirem o nosso canal que é para poder crescer nas horas viu galera valeu viu vamos assistir o canal vamos vamos chegar no sofá faça aquela pipoca e vamos assistir o vídeo viu valeu tchau até a próxima tchau 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 tchau